Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Pois é, eu estava errado. Eu fiz uma previsão no mês de Março que, no fundo, acabou por não acontecer. Ou seja, algo que eu previ e que na verdade não aconteceu. E hoje quero admitir esse o meu erro e partilhar com vocês neste vídeo, talvez um vídeo um pouco diferente do que é habitual aqui no canal, uma reflexão que eu acho muito importante e eu estou a fazer a minha parte. No fundo, este vídeo não estava programado e surgiu-me através da minha intuição. Ou seja, a minha intuição disse-me que tens de falar sobre isto, Luís, no canal. Não vai ser provavelmente um vídeo popular, mas é um vídeo necessário. Então é sobre esse tema, esse meu erro, essa minha previsão, que no fundo não foi concretizada, que eu quero falar hoje. Ok? Antes de mais, se é a primeira vez que estás agora ao canal, convido-o para fazer a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E se costuma acompanhar os meus conteúdos, não se esqueça, deixe sempre a sua curtida, o seu comentário e partilhe com a sua rede de amigos para que nós possamos aumentar esta comunidade de co-credidores aqui no YouTube. No mês de Março, e obviamente que Março está associada à pandemia mundial, não é? Nós tivemos uma mudança no mundo. Nada mais foi igual. Ok? E nessa altura eu fiz uma previsão. Eu acreditava nessa altura que estávamos a ter uma excelente oportunidade para expandirmos a nossa consciência. Para nos tornarmos pessoas melhores. Para corrigirmos os nossos defeitos. Para investirmos ou trabalharmos no nosso desenvolvimento pessoal. Para nos conhecermos melhor a nós mesmos. Para termos aqui um maior equilíbrio, maior harmonia. Termos melhores relacionamentos, uma vez que estávamos confinados dentro do mesmo espaço com outras pessoas. Para de alguma forma fortificarmos as nossas relações de amizade. Entrando em contato com pessoas com quem já não falávamos há muito tempo. E nessa altura, precisamente porque eu acreditava que nós íamos ter uma evolução extremamente positiva na humanidade. Eu fiz uma previsão. De que realmente as pessoas iam dedicar-se mais a elas mesmas. Ao seu aprimoramento pessoal e tudo isso. E de facto eu estava errado. Não foi nada disso que aconteceu. E eu quero vos trazer aqui um enquadramento de porque é que surge este vídeo. Eu estou a trabalhar com um cliente novo de mentoria. Desde o mês passado. E que tem um canal no YouTube. Portanto é um cliente do Brasil. Que tem mais de um milhão de inscritos no YouTube. Ok? E uma coisa curiosa. Portanto estamos a falar de alguém que tem a ver. O conteúdo dele é ligado à saúde, à bem-estar e etc. E curiosamente o conteúdo dele, apesar dele ter mais de um milhão de seguidores. Ok? Ele nos vídeos que tem publicado, penso que é duas vezes por semana. Onde tinha às vezes um milhão de visualizações. E ele agora está a ter uma média de 10, 15 mil. E isso foi uma coisa também que eu notei no meu próprio canal. Ou seja, houve um decréscimo no número de visualizações. E precisamente porque estávamos a fazer a mentoria, tivemos a fazer um trabalho de investigação. A tentar perceber o que é que estava a acontecer no canal dele. Que de alguma forma estava a trazer menos procura pelos vídeos novos. Ainda que tivesse esse número de seguidores e que aumentava quase todos os meses. E começámos a pesquisar as tendências do YouTube. O que é que estava a ser visto no YouTube? Onde é que estavam os espectadores? Os internautas? E começámos a perceber uma tendência clara. Duas coisas distintas que estavam a crescer de uma forma exponencial. Em primeiro lugar, tudo o que estava relacionado ao coronavírus. Nomeadamente a questão política e tudo isso. Portanto, isso era uma coisa que estava em ascensão. E depois também aqui uma outra tendência. Que era produtos de consumo. Ou seja, as avaliações ou resenhas de telefones, de computadores, de carros, etc. Portanto, tudo o que fossem hábitos de consumo. Ou bens de consumo. Não essenciais. Ok? E eu comecei a fazer aquilo que se chama ter um enquadramento com a minha própria realidade. Ou seja, o que é que eu estava a aprender com o estudo que estava a fazer para este cliente e que poderia ser útil para a minha vida, para o meu canal do YouTube, etc. E comecei a perceber e a fazer uma pesquisa entre todos os canais que falam sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, coaching, espiritualidade, reiki. Portanto, no fundo, canais que trazem aqui uma maior consciência, uma maior expansão de consciência, aliás. E que nos permitem ter maior equilíbrio, conquistarem os nossos sonhos e tudo isso. E a tendência era geral. Todos os canais, sem exceção, tiveram uma queda drástica, especialmente a partir do mês de Março. E eu questionei-me. Porquê é que as pessoas estão a procurar mais objetos de consumo, mais produtos de consumo e estão a investir menos nelas mesmas? Ok? Isso foi uma coisa que me deixou aqui a refletir. E fui, obviamente, também pesquisar alguns dados em relação ao comportamento, em relação à parte emocional, o que é que tem acontecido na sociedade, um pouco por todo o mundo, nestes meses, desta nova realidade, deste novo normal. E chega a uma conclusão. Que, de facto, embora as pessoas tivessem ali uma oportunidade para compensarem o tempo perdido, para implementarem novos hábitos na sua vida, nomeadamente no seu aprimoramento pessoal, as pessoas estavam preocupadas com a parte consumista. E, no fundo, a parte do consumo surge aqui como uma maneira de compensar por essa instabilidade emocional que todos nós vivemos. As pessoas compraram televisões novas, porque iam estar mais tempo em casa, começaram a subscrever coisas como Netflix e outros serviços, também porque estavam mais tempo, portanto, em casa a ver televisão, ou no seu computador, ou no seu telefone, etc. E não há nada de errado nisso. Agora, o que motiva esse consumo, porque o consumo, por exemplo, das lojas online aumentou drasticamente, claro que tudo isto teve muito a ver também com as lojas físicas, um pouco por todo o mundo estarem fechadas. As pessoas recorreram à internet para poderem fazer as suas compras. Mas os bens não essenciais aumentaram drasticamente em termos de volume de vendas. E isto mostra-nos que as pessoas com receio pelo futuro, com a instabilidade, nomeadamente na parte emocional, começaram a comprar coisas. E depois começaram a chegar à conclusão que essas coisas não estavam a trazer o benefício que eles pensavam que iria trazer. Ou seja, elas não estavam mais felizes por ter uma televisão nova. Elas não estavam mais felizes porque compraram um novo iPhone. Elas não estavam mais felizes porque compraram um carro novo. Elas estavam iguais ou piores. Porquê? Porque quando nós consumimos alguma coisa, um bem material, para de alguma forma compensar uma parte emocional, nós não estamos a tratar o problema, nós estamos a tapar o buraco. Mas ele continua a existir. Ok? E muitas vezes o buraco vai aumentando de tamanho. Então aquela cobertura que nós fizemos temporária vai deixar de funcionar. Ela vai afundar. Ok? Por outro lado, houve aqui uma série de pessoas, e infelizmente foi a exceção, não a regra, que realmente aproveitaram estes meses para investir nelas mesmas, para conseguirem aprender mais sobre uma determinada profissão, ou aprimorarem mais as suas competências profissionais, para terem melhores relacionamentos, e investiram nos seus relacionamentos, investiram nelas mesmas, no reencontro com a sua verdadeira essência, no alinhamento com aquilo que eram os seus desejos, e essas pessoas, curiosamente, conseguiram, neste ano, ter um progresso muito significativo. Aliás, eu que tenho contacto, como sabem, todos os dias com clientes privados, eu posso vos dizer que na grande maioria, embora grandes transformações tenham acontecido nas vidas desses clientes, eu acredito que na grande maioria, todos eles estão a ter um dos melhores anos das suas vidas. E isto é contraditório. Porquê que as pessoas, num ano de crise mundial, conseguem ter vidas extraordinárias, e as outras estão numa tendência decrescente? Ou seja, parece que cada vez estão piores. Têm mais instabilidade, mais insegurança, pessoas com imensos problemas, por exemplo, a dormir, as pessoas não dormem tanto como antigamente, nem têm sonos tão reparadores, muitos perderam o emprego, uma série, uma infinidade de circunstâncias novas, menos positivas, que surgiram na vida das pessoas. Mas há aqui uma tendência clara. As pessoas que investiam nelas mesmas, no seu aprimoramento, em melhorar quem elas são, em tornarem-se pessoas melhores, no fundo tiveram um crescimento. E aquelas que tentaram tapar os buracos, entre aspas, consumindo, estavam neste momento extremamente instáveis. E isso deixou-me aqui realmente a refletir. E fico triste, no sentido em que eu acreditava, piamente, que esta era uma oportunidade única, neste século, para nós podermos realmente fazer esse trabalho. Mas a tendência, e isto vimos a partir desta tal pesquisa que fizemos no YouTube, que a tendência das pessoas era tentar fugir do problema e não enfrentar-se a si mesmas. Porque no fundo, nós somos a matéria-prima da nossa vida. Se nós não investimos em nós mesmos, nós estamos a perder uma grande oportunidade de termos qualidade de vida. Ok? E portanto, dia após dia, sempre que eu estava a fazer o trabalho juntamente com esse cliente, eu realmente chegava a uma conclusão. de que realmente, em termos comportamentais, as pessoas, ao contrário daquilo que seria de esperar, e embora nós tivéssemos visto nestes últimos meses, muitas iniciativas boas, nomeadamente a relação ao racismo e à aceitação, à parte da homofobia, portanto, tudo o que eram problemas sociais foram abordados. Houve movimentos para auxiliar. Mas na verdade, isso trouxe poucos frutos. Porque hoje vejo as pessoas mais egoístas, eu hoje vejo as pessoas mais preocupadas com o seu umbigo e pouco preocupadas com os outros. A preocupação com a natureza também, não houve nenhum aumento expressivo de cuidados com a natureza, de reciclagem, muitos casamentos que chegaram ao fim durante estes meses, precisamente porque não houve um investimento na melhoria da qualidade de vida da relação, e obviamente que houve uma ruptura. Pessoas que não estavam preparadas para ter um plano B caso houvesse um problema no seu trabalho e que ficaram desempregadas e que estão numa situação financeira extremamente precária. E outras, mais uma vez, volto aqui ao exemplo, e outras que se prepararam, que tinham como hábito já investir nelas mesmas, tirarem todos os dias alguns momentos para refletir sobre o seu dia, o que é que poderiam melhorar, tudo isso, tiveram aqui crescimentos gigantescos ao longo do ano. E um estudo muito recente, acho que foi até a semana passada, que diz que os milionários que tiveram um aumento expressivo nas suas fortunas durante este período de pandemia. E nós sabemos que normalmente as pessoas que estão no topo são pessoas que estão muito preocupadas com o seu bem-estar, preocupadas com a sua saúde, com o exercício físico, com a sua alimentação, tudo isso. Nomeadamente em relação, por exemplo, à alimentação. Durante estes meses, o consumo de produtos processados aumentou também drasticamente. Ou seja, as pessoas começaram a comer mal, mesmo que houvesse tanta pesquisa sobre alimentos para aumentar o sistema imunitário, o imunológico, para fortificar. Teoricamente, tudo foi feito, mas na prática, nada foi implementado. Ok? E quando eu, na altura, em março, fiz essa previsão, de que acreditava realmente que havia aqui uma evolução muito positiva na humanidade, eu comecei a fazer, inclusive, os episódios diários do Momento de Expansão de Consciência, onde eu trazia reflexões que ajudavam os meus seguidores no Instagram precisamente neste processo. a aproveitarem esta altura, propícia realmente de nós pararmos e pensarmos muito bem nas nossas prioridades, no nosso sentido de vivencial, não é? E, de facto, a tendência foi decaindo dia após dia, mês após mês. Não é? Nomeadamente aqui na Europa, por exemplo, que veio o verão e de repente parece que já não havia problema absolutamente nenhum. Não é? E as pessoas usaram o verão como puderam e entretanto acabou o verão e voltaram. E quando voltaram perceberam que nada estava igual. não é? Então, hoje em dia há muita gente em depressão e etc. Mas, mais uma vez, volto ao exemplo. Porque é que as pessoas que eu sei, porque acompanho diariamente, que aproveitaram este momento para fortificarem o investimento nelas mesmas, assim que as coisas foram evoluindo e os meses foram passando, cada vez mais foram evoluindo no sentido positivo. Tendo mais resultados, sonhos manifestados, eu sou um caso. eu neste ano, eu não quero estar aqui obviamente a parecer arrogante, mas este está a ser um dos melhores anos da minha vida. Em vários aspectos. Não em todos, obviamente, eu gostaria muito mais de poder socializar com as pessoas, de estar em contato mais com os amigos presencialmente e não posso. Não é? Mas, de facto, é um ano onde eu consegui encontrar a casa dos meus sonhos, onde eu consegui fortificar a minha relação com Maria José, onde eu consegui crescer financeiramente, onde eu consegui cuidar melhor do meu corpo, atingir um físico que eu sempre desejei, onde eu tenho mais saúde, não tenho qualquer tipo de instabilidade física neste momento na minha vida. Portanto, é um ano extremamente positivo. Embora nós estejamos num ano que tendencialmente seria negativo. Ok? Aprendi a aceitar melhor como sou, aprendi a corrigir melhor os meus erros, a ter paciência para aguardar as coisas no momento certo, tudo isso. E os meus sonhos não saíram do panorama, ou seja, eu continuo com os meus objetivos, com aquilo que eu desejo alcançar na minha vida, mas passo a passo cada uma das coisinhas que eu queria manifestar foram acontecendo. Isto porque eu nunca deixei diariamente investir em mim mesmo. Nunca deixei de tentar aprimorar a minha parte profissional. Nunca deixei de dar atenção à minha família. Nunca deixei de dar atenção aos meus amigos. Então, foi um investimento que eu fui fazendo e que fortifiquei durante estes meses, que me trouxe os benefícios. E hoje estou a colher esses benefícios. Porque nunca se esqueçam, tudo aquilo que nós vamos fazendo, nós vamos, de alguma forma, colher no futuro. São sementes que a gente está a colocar na terra neste momento e que vamos, de alguma forma, colher os frutos daquilo que estamos a fazer. E todas as pessoas que menosprezaram esta oportunidade, agora estão a pagar o preço por se terem desleixado delas mesmas. Não é? E quando nós vemos realmente esta tendência, especialmente aqui no YouTube, em que as pessoas começaram a deixar a parte do desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, a autoajuda como um todo, e começaram a dedicar-se mais em situações polémicas e em situações de consumo, e hoje vemos uma sociedade muito mais descontente. E isso é uma coisa preocupante. E, de facto, eu gostava muito de estar enganado, ou, aliás, gostava muito de estar certo na altura e não estar aqui a reconhecer que errei e que realmente que a minha previsão foi uma previsão otimista, talvez, demais. Eu acho que foi exatamente, teve um sentido totalmente inverso. Ou seja, em vez das pessoas aproveitarem este tempo para investirem nelas mesmas e no seu equilíbrio, não é? As pessoas dissociaram-se completamente. E, portanto, isso mostra realmente que há aqui a necessidade, porque nós estamos sempre a tempo de mudar alguma coisa. A mudança pode ser feita hoje. E eu acho que nós ainda vamos a tempo de mudar. Então, fica aqui este vídeo que, no fundo, acaba por me trazer aqui alguma tranquilidade de consciência. Porque eu acredito que, enquanto influenciador nesta área de desenvolvimento pessoal e que sou o mentor de muitos de vocês e que sou de alguma forma visto como uma pessoa de referência naquilo que é o desenvolvimento pessoal em língua portuguesa, acho que me compete a mim e é da minha responsabilidade eu trazer novamente aqui esta alerta. Para nós criarmos hábitos, para estarmos a investir em nós mesmos. Para estarmos a melhorar todos os dias quem somos. Para ajudarmos a criar um mundo melhor. Para termos ações que possam beneficiar não só a nós mesmos, mas também as outras pessoas à nossa volta. A natureza, os animais, não importa. Eu acho que todos nós continuamos diariamente a ter oportunidade para fazer diferente. E se as nossas vidas neste momento não são aquilo que a gente quer, temos que pensar naquilo que temos vindo a semear nos últimos tempos. Porque se queremos escolher uma realidade futura melhor, benéfica, aquilo que é a manifestação dos nossos sonhos, nós temos que semear todos os dias aquilo que nos vai permitir ter sustentabilidade nessa cocriação. Ok? Então se eu neste momento estou a passar os meus dias a ver televisão, a jogar computador, com coisas fúteis, no fundo, podem ser importantes no momento de descontração, mas são coisas fúteis. E estou a esquecer-me de mim mesmo, da minha parte espiritual. Por exemplo, neste momento eu estou a ler um livro, eu já partilhei, quem me segue no Instagram já viu. Eu estou a ler um livro que se chama Superintuição. E curiosamente eu tenho despertado muito a minha intuição. E foi um livro que surgiu na minha vida já desde 2002, que eu nunca tinha lido e agora num momento da mudança de casa, ele apareceu nas mudanças. E eu cheguei à conclusão de que era o universo a mostrar-me isto é para tu consumires e para aprenderes agora. Agora estás preparado. E é de facto um livro riquíssimo, muito complexo e que me está a ajudar realmente a trazer aqui a ações mais intuitivas, a confiar mais na minha intuição. E foi isto que a minha intuição me disse para fazer hoje. Não era este vídeo que estava programado. E independentemente das visualizações que este vídeo vai ter, eu não estou minimamente preocupado com isso, eu sei que ele vai chegar às pessoas certas. E eu sei que pessoas que neste momento que estão também a viver um bocadinho desfasadas daquilo que é a sua realidade, que vão encontrar neste vídeo a oportunidade para se centrarem, para voltarem a encontrar equilíbrio e para estarem em sintonia com a sua verdadeira essência. Porque isso será fundamental para que você possa colher amanhã a vida que você deseja. Então agora pergunto, você tem durante estes últimos meses investido mais no seu desenvolvimento pessoal ou tem desleixado? Tem estado constantemente focado no problema e não focado na solução? Deixe sempre aqui a sua partilha nos comentários, é sempre muito importante para mim. Relembro todos os membros privados do canal que o vídeo complementar desta semana já está disponível também, basta acessarem a aba Comunidade e é o primeiro link que vão encontrar. Se você também ainda não é membro do canal e quer ter acesso a conteúdos exclusivos, convido-o para fazer parte do programa de membros, tem a opção Silver, Gold e Platinum. Silver tem acesso a todos os vídeos complementares semanais, Gold tem acesso não só a estes vídeos, mas também a uma reflexão por mês e depois o Platinum tem direito também a uma palestra todos os meses. Portanto, se ainda não é membro e quer fazer parte desta comunidade, dou-lhe desde já as boas-vindas. Pois bem, meus amigos, convido-vos também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Espero que este vídeo tenha agregado conteúdo à vossa vida. Um forte abraço, volto para a semana.